Novembro Azul é o mês de conscientização para o câncer de próstata e hoje nós estamos aqui com o doutor Jorge Noronha que irá falar um pouco sobre os mitos e verdades da doença. Doutor, então, o que geralmente as pessoas acreditam que influencia na contração da doença, mas que na verdade não é real? O que nós sabemos hoje é que a grande relação que existe entre as questões hereditárias, por exemplo, membro de uma mesma família, homens de primeira geração, tem uma chance duplicada de ter câncer de próstata. Se existirem dois homens da mesma família com câncer de próstata, essa chance se estuplica, aumenta vertiginosamente. Outra coisa importante em relação à origem do câncer de próstata, à gênese do câncer de próstata, é a raça afrodescendente. A raça negra tem uma probabilidade maior de sofrer de câncer de próstata e também a relação com dietas ricas em gordura animal. Mas não existe exatamente algumas coisas que se imaginava que pudesse ser responsável pelo câncer de próstata, como infecções urinárias ou mesmo alterações relacionadas com doença sexualmente transmissível, de vasectomia. Não, isso realmente hoje a gente sabe que não existe uma relação direta entre a causa e o aparecimento do câncer da próstata. E o que os homens precisam fazer para se prevenir? Bem, hoje, como a gente está atravessando o mês de novembro e o novembro azul, Na realidade, a prevenção do câncer da próstata, ela não existe. O que existe é o diagnóstico precoce da doença. A necessidade de procurar um especialista a partir dos 50 anos. Mas se a gente tem uma história de câncer de próstata na família, Eu recomendo, e a sociedade recomenda, que isso seja feito com 45 anos. Obrigada, doutor. Para o Editorial J, Júlia Marim.